Sejam bem-vindos a este programa. Estou bastante contente por sentir que há bastantes pessoas que estão a ver esta emissão. E ainda bem, porque temos dois convidados extraordinários. O Hugo Menino. Hugo Menino, não é? É o Hugo Menino Aguiar. Hugo Menino Aguiar. De onde é que são os meninos? São de todo o lado. Não sei muito bem. Do meu lado é da minha mãe, pá. Hugo Menino, não, é Hugo Aguiar Menino ou Hugo Menino Aguiar? Menino Aguiar. Menino Aguiar, assim é que é. E também o João Correia. O João Correia tem este livro que se chama Tubarões Voadores. Não é a primeira vez que ele vem a este programa. Também não será o último, mas digo eu. Ele faz parte da Flying Sharks, que basicamente é uma empresa cuja missão é transportar animais. E mais? Capturamos, mantemos durante algum tempo. Capturam animais. Exato. Animais marinhos. Sem tocar nos mamíferos marinhos, para dizer a verdade. Portanto, tubarões, raias, outros peixes, se alguns é um futuro. Na nossa costa. A nossa costa é um paraíso para quem gosta de tubarões. Na nossa costa podem capturar tubarões. Estou a falar sério. Não só nos Açores. Isso com essa naturalidade. Na nossa costa. Pá, ali. Tubarões. Como assim? Quase ninguém tem essa noção. Mas a nossa costa está infestada de tubarões. O que só mostra... Bem, ainda mais que aqui me dizes que podem calmar as pessoas, não é? A nossa costa está infestada de tubarões. Sim, no início do verão é sempre o que as pessoas querem ouvir. É pá, mas nunca ninguém viu no Correio da Manhã um turista alemão atacado em armação de pera, certo? Portanto, os bichos andam de facto ao largo da nossa costa. Mas não há aquele hábito de vir às praias e morder pranchas de surf, como ocasionalmente vemos no Havaí e nesses sítios. Que é raríssimo. Porque as águas são mais quentes, é isso? São muitas razões, para dizer a verdade. A carne é mais terra também, eles sabem. São bichos de grande porta, de 4, 5 metros, que estão habituados, por exemplo, a comer leões marinhos. Pá, e quando vêm uma prancha, assim como umas pernitas e uns braços... Pesam que é um leão marinho. Ora, aí está. E dão aquela dentada chamada test bite, dentada só para ver o que é. É daí que, por exemplo, a maior parte dos surfistas... Porém, bota lá uma perna, sei lá, dentro da test bite. É, raramente os bichos comem, eu sei que isto sou muito atétrico, mas raramente comem o surfista, dão a dentada e largam. Só que um gajo fica muito a maltratar, não é? Mas pronto, mas não deixa de ser uma dentada só para ver o que é. O que é? E eles não gostam, não devem gostar de carne humana? É pá, sim, e uma prancha de surf... Não gostam? Então, é difícil responder a isso, mas não, não faz parte da dieta deles de maneira nenhuma. E aí a fibra de vidro de uma prancha também há de ser como comer uma mesa, por isso não tem piada nenhuma. Não que me digam nada a essa explicação. Portanto, é por isso que eles atacam mais na... Sim, nessas zonas. E os surfistas em particular, por causa disso, porque lhes faz-se lembrada? Muito, muito, muito mesmo. É pá, porque parece uma presa, parece um golfinho, parece até uma tartaruga, parece um animal de que eles normalmente se alimentam. Na nossa costa há montes de tintureiras, aniquins, pá, temos bichos que chegam a ter 3, 4 metros, mas que comem lulas, comem cavalas, comem sardinhas, por isso uma pessoa... E aquele mito do sangue, é verdade ou não? Do sangue de peixe, sim. Se a pessoa estiver a fazer caça submarina, cheio de sargos, a mandar em molho de peixe assim, junto ao cinto, ó pá, se estiver numa zona de tubarões, sai de sorte grande, de certeza absoluta. Mas sangue humano, pelas características químicas, nem sequer se dissolve assim tanto na água e tal, pá, não vou dizer que num naufrágio estão 500 gais desgraçados, cheios de feridas dentro de água, aquilo vai de certeza absoluta correr mal. Mas uma pessoa com um golpezito, não, não vai ter mil tubarões a querer comê-lo logo a seguir, absolutamente, de todo. Excelentes notícias, excelentes notícias que nos estão a ser, que nos estão a ser dadas pelo João Correia. Já aqui o Benigno Aguiar veio falar sobre a Speak, que eventualmente as pessoas já não se recordam, mas temos aqui um vídeo para as fazer recordar. E aí 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 E aí